Bem-vindos a mais um Leituras da Semana. Esta semana, ainda em janeiro, terminei de ler o The Light Fantastic do Terry Pratchett, que é o segundo livro da série The Squirrel, o segundo livro da série Rinse Wind. Eu já falei um bocadinho sobre ele no vídeo da semana passada. Neste livro vamos acompanhar outra vez o Rinse Wind numa das suas aventuras no mundo. Ele é provavelmente o feiticeiro mais cobarde e mais inepto que vocês vão encontrar no The Squirrel. No entanto, o futuro do The Squirrel está nas mãos dele, portanto, será que ele vai conseguir salvar o The Squirrel? Eu gostei imenso. Estou a gostar imenso desta série. Gosto imenso do humor que o Terry Pratchett tem ao escrever. É um humor assim, um bocadinho retorcido e que brinca imenso com a própria língua também. E estou com imenso a vontade de seguir para o terceiro livro. Portanto, pode ser que ainda este mês consiga pegar nele ou não, porque eu este mês estou a pegar livros assim um bocadinho para o grande. Depois li o The Lorax, do Dr. Seuss, que é assim um livrinho muito pequenino. E o meu, pelo menos a capa não se encontra nas melhores das condições. Mas as ilustrações são muito giras. Eu li este livro para a Maratona Literária Reading About Reality, organizada pela Alexandra, do canal Gaming Readers, e pela Sara Cristina, do canal com o mesmo nome. A Maratona está a decorrer entre o início do mês até o dia 14 de Fevereiro. E esta está relacionada com ler sobre vários temas. Um dos temas, o segundo tema que elas escolheram, tinha a ver com questões do ambiente e de... Agora não tenho exatamente qual é o tema, mas está relacionado com questões ambientais e com questões do planeta e so on and so on. E eu li este porque era um livro rápido de ler. Aliás, foi o primeiro livro que eu li em Fevereiro, Começado e Acabado. E eu já conhecia o filme, gosto imenso do filme e gostei também imenso do livro. Acho que é uma ótima maneira de introduzir às crianças os resultados da poluição no ambiente. E como é que o nosso consumismo pode... Não gosto nem desta ilustração. O nosso consumismo pode influenciar tudo aquilo que nos rodeia e pode até causar danos permanentes ou permanentes até nós deixarmos que eles sejam. Depois li o livro 9th Judgment, que é o nome do livro da série Woman's Murder Club, do James Patterson. E este foi escrito pelo James Patterson e Maxim Petro. Isto é uma série de livro de crimes que eu já estou a ler já há um ano e pouco. Eu confesso que ao início não estava a gostar, até aí metade do livro não estava a achar muita piada à história. Porque este livro tem dois criminosos. E eu não estava a gostar porque logo nos primeiros capítulos nós temos a perspectiva dos criminosos. Um deles é um assaltante e o outro é um psicopata. E eu não estava a gostar muito da maneira como estava a ser contada essa parte da história. Eu gosto de livros que contem a perspectiva, eu não estava a gostar. Era de saber certos detalhes logo ao início da história. Porque eu gosto que isso seja contado ao longo da história. Mas pronto, depois na segunda metade do livro a coisa começou a ficar mais interessante. Começou a ficar com um bocadinho mais de ação e um bocadinho de... Minhas coisas começaram a fazer... a história começou a fazer mais sentido. Cheguei ao final e dei-lhe 4 estrelas. Porque depois afinal havia aqui muitas mais coisas por trás dos crimes. E os crimes até acabaram por estar ligeiramente relacionados. E isso foi assim... foi previsível e ao mesmo tempo um twist engraçado. Porque há livros que são cliché. E esta série é um bocadinho cliché. É cliché mas há o bom cliché e o mau cliché. E este é um bom cliché. Pelo menos até agora. Nem sido. E tirando um livro da lista de 4 estrelas por isso. Esta semana continuei a ler e a ouvir O Senhor dos Anéis. Já ouvi 20 horas do Senhor dos Anéis e acabei de ler o primeiro livro. A Irmandade do Anel. Se quiserem saber a minha opinião sobre O Senhor dos Anéis eu tenho um vídeo só sobre a opinião sobre esse livro. Eu estou a reler. Estou a gostar imenso. Eu gosto sempre. Aliás, uma coisa que eu esqueci de referir no último vídeo. Que eu gosto de ouvir a versão de audiobook. Apesar de ser 50 horas de audiobook. Porque o Tolkien tem alguma poesia misturada com a história. Poesia, canções. E no audiobook elas são cantadas. E são interpretadas. E como eu não gosto muito. Pessoalmente não gosto muito de ler poesia. Mas quando é lida por alguém ganha outro sentido. Ganha outra musicalidade. E é uma das coisas que eu mais gosto no audiobook. É isso mesmo. Comecei a ler também O The Goldfinch. Da Donatart. Ainda só li o primeiro capítulo. Que são as primeiras 50 folhas. Capítulo pequenino. Estou a gostar imenso. Se vocês já leram. Digam-me. A escrita da autora mantém-se assim o resto do livro. É porque se mantém. Este livro vai ser espetacular. Se não se mantém. Não sei. Depois digo-vos o que é que estou a achar. Eu estou a fazer uma leitura conjunta com a Mariana. Eu vou deixar o blog dela na descrição. E nós combinámos a ler e comentar cada capítulo. Mas eu estou a gostar tanto do livro. Que estou com vontade de continuar a ler. E ir tirando apontamentos para discutir com a Mariana. E também não quero ver se não perco a vontade de ler o livro. Esta manhã. Apesar de eu normalmente não ler de manhã. Comecei o The Well of A Shantzen do Brandon Sanderson. Que é o segundo livro da série Mistborn. A minha vontade era deixar tudo para trás. E mergulhar no livro. E não saber mergir enquanto não acabasse. Mas pronto. Não é possível. Por isso vamos. Vou lendo aos pequeninos. E estou com muita vontade para continuar a ler. Só que como vocês podem ver. Os livros que eu estou a ler no momento são assim. São todos muito pequenos. Portanto vamos ver como é que as leituras correm este mês. Foram estas as leituras da semana. Diga o que é que estão a ler nos comentários. Se estão a participar na maratona Reading About Reality. E o que é que estão a ler. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.